Um rapaz identificado como João Lucas foi preso nessa madrugada. Ele estava tentando passar drogas e celulares para dentro da delegacia. Mas policiais militares efetuaram a prisão do jovem antes que ele conseguisse. Por volta das duas da manhã do dia de hoje foi apresentado nessa delegacia um elemento conhecido como João Lucas. De posse dele estavam seis celulares, uma certa quantia de crack, maconha e cocaína. Diante dos fatos a PM encaminhou ele até essa delegacia no momento em que ele declinou que essa droga ele havia comprado num local chamado marmoraria de um elemento chamado daia e seria para passar para dentro da unidade prisional aqui na cadeia de Rolândia. Mas a intenção dele era pular aqui para dentro? O que ele ia fazer? Isso ele não falou, mas os meios que eles estão utilizando ultimamente eles jogam um barbante para o lado de fora da delegacia, pelo muro que dá acesso à delegacia e o pessoal que está na rua amarra uma sacola nessa linha e eles acabam puxando para dentro da cadeia. Os policiais pegaram ele quase que em flagrante então? Exatamente, ele estava bem próximo aqui da delegacia já no bom trabalho da PM, né, que estava fazendo patrulhamento pela região e conseguiu abordá-lo. E já era um elemento conhecido da polícia? Então, eu agora olhando a documentação dele parece que nem da cidade ele é. O endereço que ele forneceu aqui junto à delegacia é de 1º de maio. E qual o crime esse rapaz cometeu? É, acredito que o delegado vai imputar para ele o crime de tráfico, né, com o agravante de ser que ele ia trazer isso para dentro de uma unidade prisional.